Hoje, vamos mostrar o vídeo sobre o distrito de Conservatória. Conservatória é um distrito do município de Valença, localizado no estado do Rio de Janeiro. Conhecido principalmente por sua tradição musical, especialmente ligada à música popular brasileira e ao gênero musical seresta, Conservatória atrai turistas não apenas pelo seu patrimônio histórico, mas também por suas paisagens naturais e eventos culturais. Conservatória é o sexto distrito do município de Valença. Localizado no Vale do Café, o destino ainda preserva construções antigas do período em que a produção de café vivia a seu ápice, o que fazia da região uma das mais importantes na produção do grão no século XX. Mesmo depois de séculos, o vilarejo ainda preserva aquela atmosfera do passado com casarões em estilo colonial e fazendas de café, que levam seus visitantes para uma viagem ao tempo. A tradição musical do distrito ganha destaque nas fachadas das casas, que apresentam uma placa indicativa da canção favorita do morador. Eles percorrem as principais ruas do centro de Conservatória. Quem visitar Conservatória ficará fascinado com os inúmeros ateliês, lojinhas de artesanato e restaurantes do lugar. A gastronomia local tem forte influência da cozinha mineira, já que a região está na fronteira do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Nos fins de semana, feriados e período de férias, a grande atração local é o encontro dos celesteiros pelas ruas. Os músicos passeiam por Conservatória, com seus violões em punho, cantando junto à população local e aos visitantes. jusqu'o sua Durante o período colonial brasileiro, a região onde hoje se situa a conservatória fazia parte da fazenda São Pedro de Alcântara, uma propriedade da coroa portuguesa. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a área foi enriquecida com a produção de café e tornou-se parte importante da economia local. A economia de conservatória historicamente foi baseada na agricultura, com destaque para o café durante o período colonial no século XIX. Atualmente, o turismo é uma fonte significativa de renda para a região, impulsionado pela fama da cidade como um destino musical e pelas suas belezas naturais. O turismo em conservatório é amplamente reconhecido como a cidade das serestas. A cidade possui uma atmosfera única, com diversas serestas acontecendo nas ruas e nos bares, especialmente durante o festival de serestas, que atrai muitos visitantes. Além da música, os turistas também exploram as ruas históricas, igrejas antigas e a atmosfera O túnel que chora é uma atração peculiar e misteriosa. localizada em conservatória. Aqui estão algumas informações sobre este local, localização e acesso. O túnel que chora está situado na estrada que liga a conservatória a Valença, conhecida como RJ 145. Ele é parte integrante da estrada e passa por debaixo de uma formação rochosa. Só dá para passar um veículo por vez. Origem do nome O nome túnel que chora deriva de uma característica curiosa do local. Devido às condições climáticas e à água que escorre pelas rochas, há vezes em que o túnel parece chorar, com gotas d'água caindo das paredes e do teto. Trabalho escravo A prosperidade e riqueza vieram com a expansão da cultura do café, que utilizou largamente o trabalho escravo. As centenárias construções da vila, em estilo colonial, algumas do século XVIII, até hoje preservadas, evidenciam sua origem e algumas, inclusive, ainda ostentam telhas de época. As ruas principais mantêm as pedras de pé de moleque originais da construção. A Ponte dos Arcos, construída para dar passagem a um dos trechos da antiga rede mineira de viação, exemplo histórico da engenharia da época, com traços perfeitos e utilização de óleo de baleia com argila nas ligas das pedras. Ou o túnel que chora, assim conhecido por conta das gotas vindas da nascente sobre ele, com 100 metros de extensão, cavado na pedra bruta a mão pelos escravos e por onde trafegava a locomotiva 206 Maria Fumaça. E aí 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 A igreja de Santo Antônio, foi construída no século XVIII, mais precisamente entre os anos de 1755 e 1758, e é uma das principais igrejas históricas localizadas em conservatória. A igreja está situada no centro de conservatória, na Praça Getúlio Vargas. A igreja segue o estilo barroco colonial português, comum nas construções religiosas da época no Brasil. Isso inclui paredes espessas, detalhes ornamentais em fachadas e interiores, e uso de materiais locais como pedra e madeira. A data comemorativa da igreja é no dia 13 de junho. E aí E aí E aí Música Entre os pontos turísticos de conservatória está a locomotiva 206, que fica instalada na antiga estação ferroviária, próximo do terminal de ônibus. O antigo veículo circulou pelas ferrovias brasileiras entre os anos de 1912 e 1926 durante os tempos gloriosos vividos pelo Vale do Café. Inclusive, a linha por onde passava essa locomotiva foi inaugurada em 1883 pelo imperador Dom Pedro II e foi usada por quase 80 anos para carregamento de café e transporte de passageiros até que foi desativada em 1961. Música População De acordo com dados do último censo realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de conservatória é de aproximadamente 4.500 habitantes. Conservatória tem uma boa variedade de pousadas, hotéis, fazendas e casas de temporada. Adequados para diferentes orçamentos e preferências. Muitas dessas acomodações estão localizadas em casarões históricos, oferecendo aos visitantes uma experiência autêntica da arquitetura colonial brasileira. Música 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 A Cachoeira da Índia fica localizada dentro de uma área particular. A água vem de uma nascente, porém a água não é limpa porque passa por duas lagoas represadas no próprio terreno para dar de beber aos animais do local. Música 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 A região de conservatória oferece várias opções para os amantes da natureza. Incluindo cachoeira, incluindo cachoeiras como a Cachoeira do Veado e a Cachoeira do Matuto. Esses locais são populares para caminhadas, banhos refrescantes e contato com a natureza exuberante da Mata Atlântica. Música Música Os mirantes em conservatória são pontos de observação que oferecem vistas panorâmicas das paisagens naturais e urbanas da região. Música Geralmente localizados em pontos elevados ou estrategicamente posicionados, os mirantes são populares entre turistas e moradores locais por proporcionarem vistas deslumbrantes e oportunidades para apreciar o cenário ao redor. O mirante Serra da Beleza é o ponto turístico principal, tem espaço para estacionar para poucos veículos. O turista pode também estacionar no restaurante que fica ao lado do mirante, porém é preciso consumir um valor para tirar fotos e filmar. Quem for visitar terá uma experiência incrível. Música Música A melhor época para visitar conservatória pode depender das preferências individuais dos visitantes, mas geralmente há dois períodos que se destacam no inverno e primavera, entre os meses de junho a setembro. Música Durante o inverno até a primavera, as temperaturas em conservatória são mais amenas, com noites frescas e dias agradáveis. Isso pode ser ideal para quem prefere climas mais frescos e quer evitar o calor excessivo do verão. Os meses de junho a setembro também tem menos chuvas em comparação com o verão, o que pode proporcionar dias mais ensolarados e propícios para atividades ao ar livre. Música 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 Música